Pessoal, sou o Carlos Marim, criador de árvores exóticas da região do Lago, Rio de Janeiro. Vou mostrar para vocês um pouquinho, porque já tem algum tempo que nós não mostramos. Lá em cima, nosso super viverão, sábado e domingo foi dia de fixar as telas anti-fuga para evitar aquele problema que eu tanto falo aí no canal, que você tem que ter um ambiente contra a fuga. Assim, aqui nós temos, todo em volta, um ambiente protegido lá atrás, onde está ficando, daqui dá para ver um pouquinho, né? O criatório dos Rignettes tinha várias telas ainda precisando ser fixadas, e ontem nós trabalhamos lá, trabalhamos antes de ontem, trabalhamos ontem. Então vamos lá, dá uma olhadinha, para vocês terem uma noção como é que está ficando, dá uma olhadinha na obra, e vou falar um pouquinho sobre o Rignette para vocês aí. Acompanha a cozinha. Qual que é uma cerolinha? Oi, Bia. Oi, Blue. Quer uma cerolinha? É? Uma cerolinha? Choguloso. Quer, Bia? Vem? Vem comer a cerolinha, vem. Vem. Bora, Bia. Quer não? Opa. Está meio tímida, Bia. Vem. Vem comer a cerolinha. Está de barriga cheia? Vem. Vem. Está meio que inverter o braço, né? Meio que enxotei eu, que acabei provocando a saída dela. Olha os marrequinhos como é que estão lindos, pessoal. Nós estamos aqui no recinto da arara e dos marrequinhos. Olha como é que está ficando esse camaradinho aí. Vem. Vem, Bia. Oi, Bia. Quer não? Está de barriga cheia? Vou botar aqui. Ah, vai vir? Talvez. Vem. Vem, Bia. Vem. Vem, Bia. Vem. Ó. Vem. Vem, Bia. Coragem. Quer não? Então vou deixar aqui. Chega de enrolação. Ó, o Blue vai pegar. Blue vai pegar. Pessoal, vamos lá em cima. Vou deixar aqui mais a cerolinha para a Bia. Está de barriga cheia, está tímida. Calma. Calma, Blue. Calma. 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 E vamos lá em cima dar uma olhada no nosso viveiro lá em cima, como é que está ficando. Então, saímos lá de baixo, deixamos lá a cerolinha lá para a Bia e o Blue. Aqui, ó. Estava faltando isso aqui, ó. Vendo, ó. Ficção tudo isso aqui. Só falta acabamento, né? Aqui vai levar uma réguazinha de alumínio branquinha, né? Como acabamento, tudo em volta. Mas, ó. Super esticadinha. Tudo fixado. Lá atrás. Todas elas fixadas. Aqui, esse viveiro precisava terminar de cortar ele aqui. Ele estava apoiado aqui em cima, já foi cortado. Foi colocado o cabinho de aço aqui, cabinho de aço lá do outro lado. Agora sim. Está aéreo de uma vez por todas, pessoal. Olha por aqui. Como é que está isso? Por baixo. Eu vou lá no final. Olha como é que está isso. Bacana. Tudo livre. Fácil de limpar. Nenhum pé. Eu nunca tinha visto isso. Não sei. Eu tive essa ideia. Agora tem gente vindo aqui visitar a gente. E estão assim. Não, pô. Vou fazer assim que ficou bom. Vou fazer assim que ficou bom. O celular interrompeu um pouquinho aqui. E estava falando para vocês. Que tem gente querendo já copiar aqui. Porque eu, particularmente, eu nunca tinha visto, pessoal. É... Suspensa, assim. A gente vê... Todo lugar que eu vou, eu vejo os peizinhos assim. Tanto que lá, naquele criatório de lá, nós fizemos tudo com esses pés. Antigamente aqui era tudo com o pé. Depois eu fui surgindo a ideia, fui planejando e falei, ah, não quero botar esses pés. Você imagina um piso desse, bacaninha. Nenhum? Nós vamos forrar aqui com um plástico transparente grosso, de fora a fora, para facilitar a limpeza. E isso cheio de pé. Um pé aqui, outro pé aqui, outro pé aqui. Vai ficar horrível, né? Agora, fala sério, olha como é que foi lindo, ó. Nós estamos agora aguardando a tela chegar, para fazer o fundo. E aí vocês vão ver outra criatividade nossa, que eu vou fazer um fundo removível. Um fundo que eu vou poder entrar por aqui e colocar os galhos, os ninhos, enfim. Quero terminar isso, no máximo, semana que vem, que é a tela está para chegar. E de todo o ambiente aqui, contra a fuga, só falta uma porta. Já fizemos a outra portinha de lá, falta essa aqui, ó. Só falta essa vinha aqui, tá vendo, ó. Que dá acesso lá para o terraço. Aproveitar que eu estou aqui, mostrar para vocês a vista da obra aqui de cima, como é que está ficando. Amanhã vai chegar o ferro dessa porta aí. Então amanhã fechou ali, aí acabou, pessoal. Ali em cima já está fechado, ó. Tudo com tela aqui em cima, tá vendo, ó. Lá também tudo com tela. Nós só vamos pintar para ficar bonitinho, branquinho, com tinta, né. Antiferrugem. Aqui, pessoal, olha, a obra está ficando arrumada. Porque daqui quase não dá para ver. Lá de baixo dá para ver melhor. O paredão que está lá atrás, acho que daqui de trás, conseguimos mostrar para vocês. Amanhã vai chegar mais andame. Vai terminar aquela parte lá de cima. Olha, daqui dá para ver melhor. Dá para ver melhor. Falta três ou quatro fiadinhas de tijolo. Para a gente já começar a pensar em botar o telhado, ó. Está vendo? Vamos cobrir até a cinta daquela casa lá do outro lado. E aí vai ter o telhado, que é esse aqui, pessoal, ó. Que era do nosso criatório antigo. O primeiro vídeo que vocês viram aí foi com essa telha aqui, pessoal. Ó, essa telha tem acho que seis ou sete metros. Nós retiramos daqui do criatório. E batemos essa laje. Aliás, duas lajes, né? Nós estamos no segundo piso aqui. E esse prédio ficou aqui só para nossos pássaros, né? Essa telha vai ser aproveitada para lá. Quando a ave quiser um local sem vento, sem chuva, ela vai voar para lá. Quando ela quiser pegar chuva e vento, vai ter essa área toda aqui. Toda. Toda livre. Que é esse panorama que vocês estão vendo aqui. Pessoal, não vejo a hora da gente pegar aquele rignec bonito, aquela rosela bonita. Tem gente falando assim, tem uma amiga aí que falou assim. Ah, eu acho melhor fazer o rignec num lugar e o lóris no outro. Mas você já pensou num viveiro desse de 30 metros de comprimento? Se a gente colocar só um tipo de ave, não fica legal, né? Por isso nós estamos fazendo as aves aqui se interagir, interagir bacana uma com a outra. Sem atrito, sem briga. Por quê? Porque depois nós vamos soltar elas aqui. Então vamos conviver bem. Os rignec vão ter o local deles de comida e os lóris, um outro local totalmente separado, que é a papinha deles. Nós vamos mostrar para você e vai ficar show. Onde os lóris vão estar comendo a papinha, não vai ter outra ave comendo. Vai ficar show. Quando viemos aqui para o nosso escritório, já está esfriando lá em cima, um ventinhozinho final de tarde e eu estou me recuperando de uma gripe. Então resolvemos vir aqui para dentro do escritório e falar um pouquinho da nossa rifa. Lembrando a vocês que tem um casal de rignec nessa rifa. Lembrando que também tem isso para o primeiro prêmio. E segundo prêmio, um quadro da sua ave ou do seu animalzinho de estimação, como esse que eu ganhei aqui. Pintado pelo Fábio Vila Nova. Um abraço para você, Fábio, para a Liz e para a Paula, sua esposa. Esse cara é um artista. Vai fazer o quadro do jeito que você quer, com a imagem que você queira que ele faça. Então o sortudo do segundo lugar vai ganhar um quadro. O sortudo do primeiro lugar vai ganhar um casal de rignec. Por R$10,00. Pessoal, nós estamos falando de uma ave que custa quase R$3.000 um casal. Mais as despesas de translado, documentos, o imposto, o despachante que leva até o aeroporto. Você sabe, precisa sair ao aeroporto. Então tem uma despesa enorme em torno disso. Fizemos apenas mil números. Por quê? Para sobrar um pouquinho para o nosso super viveirão lá. Todo recurso dessa rifa é destinado para lá, para o nosso viveiro. Então fizemos um valor baixo para que a gente consiga vender rápido. Tem muita gente perguntando aí qual é a cor da ave, qual é a cor do rignec. Nós, no primeiro momento, conseguimos um casal sendo um macho albino e uma fêmea silver. Ou o contrário, se não me falha a memória, talvez no lugar do albino seja um azul. Nós estamos tentando aí porque o nosso parceiro, sabemos, todos vocês sabem que o rignec já está no finalzinho de temporada do ano passado. Já não tem quase que rignec nenhum, né? Nós ainda estamos conseguindo esse rignec do ano passado. Então quem conseguir o sortudo aí já vai pegar um rignec com uma idadezinha adiantada. Porque essa temporada que está chegando aí, 2023, os rignecs vão começar a nascer agora em julho, agosto, em diante. Então a variedade de cores aí vai ser a partir dessa data. Mas como nós ainda conseguimos um casalzinho do ano passado, tá? Então quem adquirir a rifa e quem for sorteado vai ter a chance de pegar uma ave já com uma idadezinha de um ano. Já vai ganhar tempo aí na sua reprodução. E no primeiro momento tinha sido um silver e um albino, tá? Não estava muito definido a cor porque o rapaz estava tentando montar um casal bacana lá para a gente. E participe aí, ajuda a gente aí que se todo se der certo, né? Nós fizemos aí mil números para vender rápido, só que não estamos conseguindo bater a meta. Então o que aconteceu? Na ave rifa anterior, já tinha vendido quase que tudo nessa época. Então ajuda a gente aí, compartilha com os amigos. Poxa, você vai pegar um rignec que custa quase 3 mil reais por 10 reais recebendo próximo à sua casa? Então vale a pena, né? Por 10 reais. Uma ave que já tem quase um ano de idade ou vai dar mais ou menos um ano de idade, né? Porque foi da temporada anterior que eu ainda consegui essa ave aí para a gente fazer esse sorteio. Tá bom? Então contamos com vocês aí. Pessoal, tem um assunto importante para falar com vocês também. Que vem pairando sobre... Trazendo até um pouco de preocupação, podemos dizer assim. Sobre todos os criadores de aves, principalmente as exóticas, né? No Brasil todo. A respeito do rignec e até de outras aves exóticas, né? Houve aí alguns comentários, tem alguns vídeos sobre o assunto falando da proibição da criação do rignec pelo fato de ser uma ave danosa à nossa natureza. Então quero falar um pouquinho sobre isso aí e colher a opinião de vocês também, porque eu não planejei nada, não anotei nada, não anotei legislação. Eu tenho bastante legislação em torno do assunto, mas não separei nenhum material. Apenas quero trazer aqui uma breve introdução sobre o tema para a gente estar discutindo isso aí durante algum tempo nos nossos vídeos. Aí sim, nós vamos estar trazendo legislações específicas sobre o assunto. Algumas legislações, né? Existem vários vídeos de pessoas alertando sobre a possibilidade da proibição do rignec. O que eu acho disso? O que vocês acham disso? Eu vou dar a minha opinião hoje. Nós aqui estamos nos tornando criador comercial, enfrentando toda uma burocracia. Há anos nos estruturando, como vocês acompanham aí, recinto, quarentenário, sala maternidade, cozinha, sala, recinto para o próprio Ibama, uma eventual apreensão de aves, o que mais que nós fizemos? Recinto para filhotes, né? Tudo com tela antifuga, viveiro tudo de dois metros cada um. Estamos fazendo o possível. Aí você imagina, depois de uma estrutura toda dessa pronta, e isso eu sou um criador pequenininho. Eu sou um criador pequenininho porque existem criadores gigantes do Brasil afora, esses criadores têm 200 viveiros de rignecs por aí afora. Eu conheço um criador que tem 140 casais. Então imagina o que eu não conheço ainda, né? E se vier uma legislação dizendo que essa ave não pode ser criada porque pode causar risco à natureza. Eu acho que está na hora dos criadores, seja amadorista, seja criador comercial, conservacionista, se juntar porque juntos, de uma maneira geral, somos mais fortes. A própria Constituição fala que o poder emana do povo. Então, se todos tivermos a mesma ideia, nós vamos vencer essa batalha. Se deixar com que meia dúzia de pessoas vão lá e, dito uma lei, uma norma proibitiva, todos nós vamos sofrer. Todos os criadores vão sofrer. Eu ainda acho que vai acontecer igual os agapornos. Teve uma problemática terrível lá em 2011, anilhas abertas, depois anilhas fechadas, e acabou não dando isso muito em nada. Hoje, em cada loja que você passa, você vê a comercialização livremente em lojas, em feiras do agaporn. Então, eu acredito que houve muito, assim, muita euforia, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Não dá pra gente ficar, assim, de braços cruzados, esperando a coisa acontecer. Há vários exemplos aí que foram, podemos dizer assim, colocado goela dentro da gente, como aquele equipamento primeiro socorro, no carro, e duas, três semanas depois não precisava mais, todo mundo gastou dinheiro à toa, né? Então, se nós não fizermos nada, por que que ainda tem carne de boi comercializada? Porque tem muita gente que é contra a matar um boi, então, mas tem muita gente a favor. Tem muita gente que é contra o abate de frango, mas tem muita gente que é a favor. Então, nós vamos encontrar isso sempre na vida. Abate de peixe. Tem gente que acha que não, não pode abater um peixe. Pode meter uma rede lá, deixar o bichinho morrer, e depois vender. Então, tem gente que é contra isso, mas tem muita gente a favor. Então, nós precisamos, não tem jeito, né? No Brasil e no mundo, há esse sacrifício, né? De animais, né? De eu, eu nunca abati uma galinha, não tenho nem coragem, mas nós reconhecemos que é necessário, existe uma população no mundo que precisa dessa ave pra se alimentar, do animal, e não é diferente também no mundo das aves exóticas. Muita gente não é contra a criação de aves exóticas. E muita gente é a favor. Eu penso que você criando uma aves exótica, você tá protegendo a nossa fauna. Porque vai haver desinteresse da pessoa ir na feira, ou ir num lugar qualquer, e comprar uma ave da nossa fauna, de uma maneira ilegal, prejudicando a nossa fauna, podendo ter um periquitinho, um canário, um calopsita, um rignec, um agapônio, uma outra ave exótica. E com isso proteger a nossa fauna. Agora, o argumento de que essa ave é danosa pra natureza, eu acho um argumento muito precário, pessoal. Sabe por quê? Agora mesmo a gente tava fazendo filmagem ali, e eu moro numa área urbana. Já tinha dois gaviões voando aqui por cima. É só escutar barulho de aves, os gaviões ficam rodando. São aves que se fugir da gaiola de alguém, primeiro que a pessoa fica desesperada, e a pessoa faz de tudo pra uma ave dessa não fugir. Ninguém abre uma gaiola e solta um rignec. Então, dizer que essa ave é uma ave que é prejudicial à natureza, quem prejudica mais a natureza somos nós, homens, que desmatamos, acabamos com tudo com queimada, arrancando as árvores, as madeireiras do Brasil ao todo. Enfim, existem as madeireiras legais, existem os procedimentos legais, mas existe muita coisa absurda, né? Então nós, de uma maneira legal ou ilegal, homens, é que somos responsáveis pela destruição da nossa fauna. Um rignec vai destruir a nossa fauna, é uma ave que corre, vai danificar a nossa fauna, não dá pra entender isso. A gente liga a televisão, vê lá, ah, desmatamento, tal lugar, assim, assim, descobriram não sei quantos campos de futebol, do tamanho não sei quantos campos de futebol, o desmatamento, o estrago. Ah, queimada lá em Mato Grosso, não sei quantos campos de futebol, o tamanho, a destruição. Então dizer que um rigneczinho vai, se fugir, vai ser uma ave danosa natureza, pessoal, lamentavelmente, é uma, pra mim, uma posição muito fraca. Primeiro que todos os criadores têm esse cuidado de ter o rignec, uma tela anti-fuga, quando ele foge, ele foge pra dentro do ambiente, se por acaso ele escapar, ele ainda vai enfrentar o predador natural, que é um gavião, tá espreita, esperando a ave dar um mole pra ele comer. Então, cara, não tem muita lógica isso, né? Não tem muita lógica, mas aí eu continuo na posição de que nós, seres humanos, é que nós somos mais responsáveis pela destruição. Há um tempo atrás, uma pessoa falou assim, você já calculou o impacto ambiental aí do seu criatório? Eu falei, cara, eu tirei um capim, tirei um zentulho, tirei uns matos que estavam ali, um lixão que era ali, e vou transformar num ambiente bacana para as crianças virem aqui visitar. Então, infelizmente, as árvores dão lugares para que a gente possa fazer na nossa casa, na nossa residência. Está cometendo um crime ambiental, não tem jeito. São Paulo é São Paulo, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, já foram florestas. Belo Horizonte, Minas, já foram tudo floresta. Hoje, não tem jeito. Há aquela área de preservação que o ser humano busca, né? Para preservar, para não destruir tudo, mas nós vimos que o principal destruidor é o próprio homem. Então, dizer, com o argumento de que a proibição do Higné, que é porque é uma ave que pode causar dano à natureza, francamente, né? Não dá para engolir isso. É isso, pessoal, mas nós vamos estar discutindo, trazendo sugestões, trazendo legislações. Tem muitos deputados a favor, a favor da criação de aves exóticas, tem alguns contra. Então, a gente tem que estar atento aí e a gente fazer a nossa parte, né? Tá bom? É isso por hoje aí. Um vídeo diferente. Obrigado por vocês acompanhar nosso trabalho aí. Voltando, vocês estão vendo que eu estou voltando, voltando devagarinho. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Diz aí no comentário, eu sei que isso é polêmico, eu sei que isso é polêmico, né? Isso é uma cultura mundial, o mundo todo cria aves, e eu acho que uma forma da gente proteger o nosso canarinho, o nosso papagaio, o nosso coleirinho, o nosso pintacil, é você criando um periquitinho, um canarinho belga, uma avesinha exótica qualquer, né? Tá bom? Compartilha esse vídeo com seus amigos aí, se inscreva no canal se você não é inscrito, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí